Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal ArcoFest E dessa vez, galera, estamos iniciando o episódio 2 aqui na nossa série no Farms 1815 No modo boot perco, nosso amigo Everton GTX, aí Everton Fala aí pessoal, beleza? Também com o nosso amigo Lucas, aí Lucas Fala galera, beleza? E vamos lá, galera, como vocês podem ver, né? Tá na nossa Land Rover aqui Foi um veículo que nós adquiremos aí, quando eu não tava gravando, né? Mas é um veículo que não vai estar usando a série E muita gente deve ter visto aquele vídeo do Fabinho lá no modo de carona Como vocês podem ver, tem esse... Esse... Eu esqueci, esse Jeep aqui, deu branco Disponibiliza, você tá levando 4 pessoas, né? Então, como vocês podem ver, tá aqui o Everton no piloto O Lucas daqui atrás, ó E aqui desse lado, que também dá pra enfiar mais uma pessoa E eu tô aqui no passageiro, né? Mas vamos lá então Deixa eu ir tocando aqui, Everton Aí você vai de passageiro Hoje vai ser o episódio de levando os funcionários pra fazenda, né? Então vai tá dando continuidade lá o... Na verdade não vai ser continuidade, galera Vai ser o reinício do... Da colheita de surco, porque eu criei um save novo É devido a ter começado tudo fora do normal, né? Então eu tentei fazer um negócio mais com sentido aqui E eu já cheguei aqui dando uns drift aqui Vamos lá então Drift King, moleque Ó, o Lucas lá atrás, ó Sentadinho lá de boa O Everton aqui Você não vai me apertar o botão vermelho, hein, Everton Faz uns off-road aqui dentro da água Ihuuu Banha só no sábado Tem a soja aqui pra não colher também, ó Mas vamos lá primeiro Primeiramente não vai tá colher um surco, né? Assim que não acabar o... Eita, quase rodei aqui Assim que não acabar o surco Eu vou tá vindo aqui Da início a essa colheita de soja E assim que não acabar essa soja aqui Que vai demorar um bom tempo, eu acho Não vai tá dando início ao plantio de milho, né? Mas vamos lá primeiramente E levar o sul-sener aqui na... Primeiramente deixa eu deixar o Lucas aqui Que é ele que vai ser o bazookador de hoje Nice Aí, vai lá E agora eu e Everton Não vai colher, né? Ih, rapaz Mas cadê as colheitadeiras? Ah, tá ali Já vi Não Ah, eu deixei aqui É, não vai apelar É, tá certo Aí, vamos Ô, Mike funciona Ô, Mike patrão miserável Fazer caminhada Esticar as pernas, pô Vai ficar com as pernas Vai ficar com as pernas dobradas Um tempo inteiro Então o Mojo que não vai tá usando Aqui também pra fazer Nos colher essa S550 Que dá de um deer Com essa plataforma Da 630F, né? Que dá de um deer também Aí o Newton O Newton Eita, nós O Everton vai tá Acolhendo com a CR 10.90 ali Padrãozinho Padrãozinho do jogo E vamos lá Dá início Com essa zepalha Sim Pode zepalha E nessa zepalha Eu quero tentar Tentando mexer com tudo De um pouco, né? Ó, o Lucas Fazer umas quebras de asca-bazuca ali, ó Ó É um bichão mesmo, hein? Bichão, louco, ó E física pra quê, né? A falha tá sendo invisível Aqui no espalhador, né? Olha lá Né? Vamos lá Parei no meu estilo É um bichão mesmo, hein? E galera Falando sobre Um pouquinho sobre a CR no Ouro Branco A CR não vai parar, tá? Essa CR aqui no Paranamep Ela só vai Se acrescentar no canal, né? Mas a CR no Ouro Branco não vai parar Vai continuar normalmente Lembrando Temos vídeos novos Todas as semanas, né? De terça e sexta No pulo das 11 horas da manhã Então Pode entrar no canal Esses dias aí Que Tem conteúdo novo aí pra vocês E o Lucas tá Estão traçando o trator ali, ó Tá indo pra Trai pra frente ali Já se ativou O 4x4 Verdade, né? Só que eu vi Ninguém capotando Sua ladeira aí Né? É verdade, né? O tamanho dessa ladeira Vamos testar a física mesmo agora Ela tá começando Ainda mais encrenada aqui, ó É, já O ruim é se pegar A plataforma no chão Né? Ah, a minha tá pegando, ó A minha tá abaixo É que dá A plataforma Eu acho que a sua é pequena É, porque a plataforma da série Ela, ela fica meio levantada Ó, 4x2x7x5 E ela não abaixa totalmente Né? Uma coisa que eu não gostei dessa De onde é que ela não tem física na plataforma, ó Ela é invisível, ó Tá olhando invisível O surgo E lembrando, galera Tudo O download de todos esses mods Você pode ter encontrado No episódio de 1 da série, né? É, o canal do Everton Vai estar na descrição desse vídeo também Ele é um youtuber aí E... É nóis É nóis Mandar um salve lá pro eu, Leraquino Que pediu um salve aí Pro Arthur Silva também E... Pra toda a galera aí Que acompanha o canal, né? Que logo, logo eu vou... Tentar gravar o episódio 2 Do salve lá, né? Vai ter a parte 2 do... Do vlog ainda Que não deu tempo de eu gravar Me desculpa aí por... Pela galera que tá me cobrando um salve lá do... Do vlog Então, devido a isso Eu não postei ainda A parte 2 Por falta de tempo E agora ficou meio complicado ainda, galera Porque voltou minhas aulas Então, agora o tempo fica um pouquinho mais limitado ainda E o Lucas tá... O Lucas tá indo pra frente e pra trás Carma, Lucas Que daqui a pouco você já vai joinha Já vai, Lucas Já calma aí O Everton Eu vou voltar aqui, tá? Mas não vai fazer as cabeçeras não Porque eu tenho que colher com... Canopão A gente já foi colhendo Já foi colhendo É Pro paio Pro Lucas Pro... Pro... Pro caso que Narco Lucas Forbazos canoel Ele não passa por cima da plantação É verdade, minha mãe É A falha, hein? Ah, uma falha Também não dá nada, não E galera Eu já deixei todos os veículos comprados Nessa série aqui Pra não... Evitar lag, né? Mas tem algumas coisas ainda Que eu não comprei Então... Eu vou... Obtenho episódios aí Diferentes Nossa, demalagada Percebi Já saiu no zerinho aí Vida louca, tio Vida louca, terceira Terceira Opa Parece que a mãe do Lucas Tá comendo Epa Ô, louco Bicho Ah, aqui também não é normal, não Não, aqui é normal Ih, rapaz Minha plataforma Tá pegando aqui Ô, louco Sua CR já tá... Ah, não A capacidade dessa De um dire Maior que das CR Verdade Ô, quantos que Cabe nessa de um dire 20 toneladas? Tio arco, não sei Pô, já tô 60% aqui É uma coisa, tá galera É só o modo de falar Que muda E o Lucas Tá quieto O que aconteceu com o seu Lucas? Nada não Tô louco, bicho A única coisa Ó, Everton É uma coisa Ó, galera Se vocês for ver Esse mapa Ele não é tão Tão grande Não É só A roça de soja Que é grande Mas O mapa Esse não é Tão Eu, pelo menos Não achei tão Grande Não Sim Tipo A venda Esses lugares Eles não são tão Afastados Assim Aí Já ficou Amarelo Coisa aí Ó Pode descarregar O O Everton Já Vem aqui Maldito É o Everton É, troquei Então, galera Esse mod Que vocês podem ver Tem um Tem três Inscrito Aqui, ó Ele se chama Inspector Que tem a Possibilita Você tá vendo A capacidade de Enquanto a sua coleteira A cultura Que você tá plantando Na sua roça Então Disponiza tudo isso, né Então Lembra No link Desse mod Tá tudo no pack Daqui do Paranamap Que é Eu que fiz, né No caso Que vocês podem Tá encontrando No episódio 1, né E vamos lá Cruza não Olha os caras Fazendo Manetagem Manetagem É a verboeiragem Tá, galera Olha o jeito De falar Os gaúchos Cuidado aí Nunca Se não Vou passar Por cima Tem uma floresta No fundo Dá pra cortar Cortando Árvore Que tem No Paraná Eu vou Colei um pouco Pela câmera De dentro Apesar Que é Meio ruim Mas Eu vou Tá Colei Primeira Pessoa Que foi A galera Que pediu Então A minha Que não Dá Porque a Plataforma É Muito Grande É Agora sim Dá pra fazer As cabeceiras Everton Porque Agora Dá pra O cano Vai ficar Pro lado Da estrada Agora Dá pra fazer As cabeceiras Aqui Aí Vai subir Esse morrão Aqui Tá Tá Meu Deus Do Céu Minha Nossa O O O O Lux Quer Descarregou Já Tô Com 10 Mil Já Eu Já Tô Descarregando Aqui Beleza Você Vem Descarregando Aqui Sim Sim Os Avião Andando Cuidado Que Quando Chega Mais Pra Cima Você Vai Começar Deslizar É Verdade Apesar Que Não Essa Plataforma Que Ela Flexível Você Vai Ter Que Cuidar Daqui A Pouco Dá Uma Olhadinha Pra Trás Já Tô No Meio Da Já Tá Quase Vardando Lá Pro Floresta Lá Baixo É Pra Pra Bazucano No Caminhão Tem Que Apertar Algum Botão Não É Só Apertar X A Sobre O Cano Da Bazuca E Posiciona Aí Mentira Tem Que Apertar B Tinha Até Que Apertar B Esqueci Tô Esquecido Hoje Normal Ué Não Tá Dando Certo Deve Ser Algum Ponto Da Carreta Essa Que Posiciona Meio Certo Tem Tem Que Colocar O Cano Da Bazuca Bem E Vamos lá Galera Se Vocês Querem Que Apoiar Essa Serna Já Deixa Seu Comentário Se Inscreva No Canal Não Tá Perdendo Nenhum Vídeo Se Possível Também Comenta Aí Deixa Seu Like E É Mais Conseguiu Lucas Só Quero Ver Não Ué Vou Deixar Aqui No H Eu Vou Deixar Aqui No H Beleza Vou Ver Deixa Vê Deixa Vê Deixa Vê Que Deu Eu Que Sou Burro Não Tá Dando Sorte Né Ah Eu Acho Que É Eu Não Vou Falar Também Acho Será Que Só Acho Que Abrir Abrir De novo Aqui O Cano Tem Que Posiciona No Meio Sei Lá Tem Que 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 Eu Tento Não Calma Eu Tô Abrindo Aqui De novo Cano Depois Você Tenta Aqui Deixa Dá Uma Olhada Aqui Deixa Deixar Aqui No Automático Ai Sabina Deixa Eu Ver Cadê Aqui Vamos Dar Uma Olhada Aqui Aqui Não Vai Não É Deixa Ver Tenta Aí Arthur Ah Meu Cano Da Bazuca Não Tá Abrindo Tudo Aí Agora Foi Aí Agora Foi Ué Tem Que Vim O Mestre É O Cano Bazuca Não Tava Abrindo Tudo Estranho Poxa Deixa Tomar Posicionar Mais ou Menos Aqui Nossa Física Por Aqui Ó A Bazuca Entendendo A carreta Arthur É melhor Você voltar Logo Aqui Na John De Porque Se Não Vai Lá Lucas É Só Aperta B Vê Se Consegue Aí Deixa Lá Correr Na John De Lá Senão Vai Da Caquinha Vamos Isso A Aí Dentro Só Vi Um Tracinho De Correndo Bom Galera Mas Eu Vou Fazer Feno Oi Posso Bazuca Você Pode Vem Pode Vem Então Galera Enquanto O Lucas Vem Que Me Bazuca Esse Vídeo Vai Ficar Por Aqui Então Até O episódio 3 Espero Que Todos Tenham Gostado Do Início Dessa Descrito Nesse Vídeo Passa Dá Uma Passada Por Ai Se Inscreve Também Para Dar Uma Moral Para O Parcer E Agora É A Vez Do Everton Falar Falou Pessoal Espero Que Gostaria Da Gameplay Do Arthur Não Esquece De Avaliar O Vídeo Dele Se Inscrever Também No Meu Canal Para Dar Uma Força Que Eu Também Lá Tem Uma Série Lá Também No Paranamep Também E É Isso Mesmo Falou E O Lucas Também Vai Se Despedir De Vocês Falou Pessoal Até O Próximo Vídeo Um Abraço Isso É Fique Todos Com Deus E Até O Próximo Vídeo Valeu Fui Do Dibão